Fala pessoal, não tem como não ficar gostando aí do Marques, é uma enciclopédia humana aí, e nós vamos fazer a segunda parte agora, deixa o pessoal entrar aí, eu já vou convidar ele para estar participando. Ricardo, copiou o nome dos livros aí, o Marques falou, com os doze heróis e um dia, esqueci já, esqueci também, eu até anotei aqui, tá bom? E eu estou adorando o assunto, essa live foi feita por isso, porque ele começou a conversar comigo, eu falei, meu, tem mais gente que vai se interessar nessa live, nessas histórias, então vamos fazer uma live, se o pessoal gostar ou não gostar, vai estar aí, salva, eu já deixei a primeira salva, e vamos que vamos, né? Vamos ver se o Marques já entrou aí, desculpa eu não estar parando a live, conversando com quem está aí seguindo a gente, Aguiar, um abraço, porque eu não quero atrapalhar ele, ele está falando lá e o assunto está interessante, quem está acompanhando aí, eu sei que está desde o começo da live os mesmos pessoal aí que se interessa mesmo aí por esse assunto, que é um assunto de extrema importância, então eu não quero atrapalhar ele aí na palestra, na palestra dele, né? Então eu não vou atrapalhar ele aí, eu vou deixar ele falar aí, e vocês me desculparam, não está interagindo com os senhores, né? Mas o futuro rotariano não é história não, são fatos reais, ele é um estudante, ele é uma pessoa aqui que se dedicou aí para ter conhecimento e está passando para a gente aí, e como eu estava conversando com ele aí um tempo atrás, eu falei, vamos fazer uma live junto, Marques, o pessoal quer, você também tem um assunto melhor aí, né? Do BMP, essas coisas, aí vai lá, Marques, vamos ver se ele aceita aí de novo, aceitou, vamos ver se vai dar tudo certo, Marques, quer pê? Repete o nome do livro, desculpa aí, quer o Instagram, é uma hora só ali, e sem avisar, ele sem avisar, ele derruba. Tem alguma pergunta aí? Então me fala o nome dos livros aqui, que esse pessoal já vai me perguntar, um é os doze, é um dia difícil, né? Oi? Doze heróis e um dia difícil? Não há dia fácil. Ah, não há dia fácil. Isso, não há dia fácil, o Mark Owen. Vou deixar marcado aqui, que vão perguntar para mim, eu estou velho, daqui a pouco a gente não esquece. Dois livros assim que são fantásticos, né? Dois livros muito bons. Tem alguma pergunta aí, galera? Não, então, só assim, para você não começar a falar agora, o pessoal está entrando aqui, então, só agradecer o pessoal, e eu já comentei agora aqui no comecinho, que eu não vou atrapalhar você, vou deixar você falar à vontade para não cortar seu raciocínio, né? Não, não. Então, pessoal, vocês desculpem, eu não estou agradecendo vocês por estar participando aí, é que o assunto é muito interessante, a primeira live lá de uma hora já está salva, quem quiser lá depois ver todo o conteúdo, o Marcos está fazendo uma aula aí para a gente aí, tá bom? Marcos, o pessoal já voltou aí, quem estava interessado, se quiser continuar aí. Interessado nessas histórias aí, histórias bacanas, né? São histórias que, isso aí eu conto até no Pelotão de Força Tática, a gente discute muito sobre essas coisas de terrorismo, inclusive da parte mais técnica, né? Essa parte técnica, nós já vamos começar a entrar na parte técnica, né? Na parte técnica, na parte tática. Como é que a polícia combate essas ações? Qual é o cenário hoje de combate das principais forças de segurança hoje aqui no país, né? E no mundo também, né? Então, vamos lá. Os curdos foram para a guerra, os curdos conseguiram acabar com o Estado Islâmico, eles mataram o líder do Estado Islâmico, os americanos foram lá, inclusive o K9 lá, o cachorro, o cachorro que adentrou lá no buraco onde o Al-Baghdadi estava, ele se feriu, esse cachorro, né? O Cairo, inclusive esse cachorro, ele... O Trump, depois vocês fazem uma pesquisa, o Trump mostra esse cachorro, cachorro de operações, né? Que eles falam. E quando ele chegou perto do Al-Baghdadi, o terrorista estava com uns explosivos, e ele se explodiu e o cachorro machucou a perna, né? Então, eles falam que foi o cão mais famoso das tropas americanas, né? O cão mais conhecido. Então, o cachorro foi lá e conseguiu achar o cara lá que estava escondido. Então, só para vocês verem, o K9, a expressão K9, pessoal, é uma expressão K9, né? K9 em inglês, K9. Então, eles difundiram isso daí e acabou ficando K9 para os cães de operação. É fantástico essa denominação aí. Tem um camarada que está aí na live, ele é de Santa Catarina, né? A gente faz uns cursos internacionais lá no Equador, aqui em São Paulo. E ele, quando a gente faz aqui em São Paulo, ele vem lá de Santa Catarina com o pastor Malinois. O cachorro só falta falar, né? O cachorro só falta falar, aquele cachorro. Não, essa raça Malinois é uma das melhores raças para esses tipos de operações. Os seals... Ele não é muito grande, né? Ele não é grande igual um pastor, né? Ele é mais um pastor compático, né? Isso. É um animal muito forte. É um animal que tem um poder muito grande de olfato. Ele tem um poder muito grande de audição também. É inteligência. É inteligência dele. É fantástico. Ele dá comando só de olhar. Ele dá comando de olhar para o cachorro. Eu acho isso incrível. Inclusive, estava até falando essa semana com uma italiana que ela serviu no exército italiano essa semana. Ela estava até me seguindo. Eu não sabia que ela estava me seguindo. E ela faz parte das Special Forces italianas. E ela combateu lá no Afeganistão junto com o cachorro dela. E ela até mandou umas... Ah, é que estava assim. E até publiquei no feed lá as fotos dela com o animal. Ela até pediu para não... O rosto dela. Falou, não coloca meu rosto. Mas ela falou, sua página bacana e tal. Eu vou mandar as fotos. Ela mandou as fotos. Então, esse tipo de animal é fantástico desse teatro de operações. Um dos melhores. Um dos melhores cachorros. Eu assisti o filme há pouco tempo também. Tem isso. O cachorro fica com a menina. Ele até sofre explosão. Ele é responsável para caçar minas. E acaba o tempo dele. Ela tenta resgatar ele. É uma briga. Ela vai no Senado. Fala com o senador para adotar o cachorro. E eles não queriam dar ao cachorro porque ele estava agressivo. E ela conseguiu provar se não ia sacrificar o cachorro. E ela conseguiu resgatar. É. Foi que vocês veem o filme aí. Vai lá, Marquinhos. Desculpa. Espera aí. Fala de cachorro. É foda. O nosso canil. O canil da Polícia Militar. Eu já participei de várias operações na área do 22. Quando o canil chega. Os cachorros chegam. Principalmente o Malinois. Meu, ele entrou no corredor da biqueira. Entrou no corredor. Você não precisa nem se preocupar muito. O cachorro vai lá. Ele vai direto. Ele vai direto. É inacreditável a capacidade que esse animal tem. Ele vai lá, senta, abandona o rabo e já era. Os caras saem até batendo palma. É derrubar o portão. E tá lá aquele monte de droga. São fundamentais. Esses animais são fundamentais para as operações de campo. Eu acho que, na minha opinião, né? Acho que cada CPA, cada batalhão deveria ter seu cachorro. Seu cão para operar. Seu canil, né? Seu canil. Deveria investir nisso daí. Isso aí é fundamental, cara. Isso aí seria... Gasta dinheiro com tanta besteira que não tem nada a ver com a operação policial. E o que menos se preocupa é com a operacional. Mas tudo bem, né? A gente é soldado. O soldado foi igual o pior no jogo de xadrez, né? A gente se sacrifica para salvar o rei e a rainha. Mas tudo bem. Então, vamos lá. O que aconteceu? Acabou-se o reinado do Estado Islâmico. Hoje existem alguns membros, ainda porque o Estado Islâmico, na verdade, é uma ideia. O Estado Islâmico é uma ideia. Como não foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas e nem dos países membros, então a gente não pode dizer que foi um Estado, propriamente dito. É um Estado de terroristas, caras. A ideia é terrorista. Então, existem ainda alguns membros que estão operando ainda ali na Síria. Estão operando forte. Mas não tão forte que nem eles estavam, né? Principalmente com o domínio territorial. Inclusive, a Rússia está lá no Mar da Arábia e andou bombardeando algumas regiões lá deles. E os americanos também. Boa parte do exército americano, juntamente com as forças iraquianas hoje, que as forças iraquianas hoje estão conseguindo, de certa forma, controlar esse levante de terroristas. Eles estão conseguindo, mas ainda acontecem alguns atentados na região. Tanto que isso é evidente, isso é uma prova do que eu estou falando, com a presença do Papa Francisco. Agora, recentemente, lá no Iraque. O Papa Francisco foi em Bagdá. Ele foi lá em Arbil. Bem lá no norte do Iraque, perto, ali, bem próximo do Irã. Para vocês terem ideia, Arbil é um lugar onde tem a igreja católica mais antiga do cristianismo. É um dos lugares onde tem a igreja católica mais antiga do cristianismo. Porque é uma região, como é dominada pelos curdos, a maioria dos curdos, eles não são muçulmanos. Eles não são adeptos ao islamismo. Eles são adeptos, muitos deles, ao catolicismo. E outras denominações que existem na região. Inclusive, iraquianos também. Tem vários iraquianos que eles são católicos. Muita gente não sabia disso. Não só... Eles não são só muçulmanos. Só para a gente fazer um adendo do muçulmano, do islamismo, que é... O islamismo, acho que todos, de certa forma, sabem. É uma religião monoteísta, onde Maomé é o deus deles. Maomé é o deus. Eles consideram Maomé como deus. E a Bíblia deles é o Alcorão. Então, nós temos o cristianismo, que é regido pela nossa Bíblia Sagrada, e Jesus Cristo. Então, ali na região do Oriente Médio, é uma região que é o berço das três religiões mais tradicionais do mundo. Principalmente, a dos israelenses. É uma região que concentra esse maior número de religiões e de quantidade de pessoas adeptas ao monoteísmo. O que acontece? O grande problema, hoje, do Oriente Médio, é a divisão do islamismo. E essa divisão do islamismo, ela partiu quando? Lá quando Maomé morreu, lá em 652, quando Maomé morreu, Maomé não tinha filhos. Ele tinha uma filha. E essa filha de Maomé casou com um primo. E casando com um primo, esse primo chamava Ali. Esse primo falou assim, eu vou ser o califa. Eu vou ser o califa da região. Eu que vou dominar. Só que o que acontece? A maioria dos muçulmanos falou, não, esse cara não vai ser o profeta. Esse cara a gente não quer ele como profeta. A gente quer uma pessoa escolhida por nós, que tenha uma representatividade política e religiosa na região. que aí é a figura do imã. Eles falam que é do imã. Do califa, do imã. Ou seja, então, dividiu-se o islã em duas partes. Os sunitas e os chinitas. Os chiitas são 10% do islamismo. Os chiitas são só 10%. E os sunitas é a maioria. Corresponde a 90% do islamismo. Se você tem uma ideia, o islamismo é uma religião que cresce 10% a 15% ao ano no mundo. Inclusive, na França, na Europa, são muitos adeptos ao islamismo. Daqui a pouco nós vamos entrar nos atentados de Paris e nós vamos adentrar um pouco nesse cenário aí. E o que acontece? Na França, inclusive, tem vários policiais que são muçulmanos. Usam barba. Inclusive, no meu perfil tem lá. Eu tirei foto de alguns policiais lá. Os policiais de barba são muçulmanos. Só que, só para deixar bem claro, eu não sou muçulmano, eu sou católico. Eu gosto bastante da história do Oriente Médio. E só para vocês terem uma ideia, o islamismo não prega essas coisas que a gente vê. O extremismo. Só para entender um pouquinho do extremismo, dessa questão do extremismo, vamos imaginar a divisão que tem do cristianismo, dos católicos com os protestantes. É uma divisão. E dentro dessa divisão do catolicismo, tem os protestantes, tem os católicos mais radicais. Então, existe uma radicalização também no cristianismo. A gente não pode deixar escapar isso daí. Só que, do lado muçulmano, existe esse extremismo, é um extremismo muito forte. Inclusive, a evolução do terror, ela vem justamente por esses tipos de interpretações. Esses tipos de interpretações. Então, só para vocês entenderem, mais ou menos, só fiz esse apanhado para as pessoas entenderem o que é e o que não é. Espero que tenham entendido. E a gente agora vai avançar um pouco. após a queda do Estado Islâmico, percebe-se que algumas células ficaram mundo afora. Ou seja, a ideia do terror, ela prevalece no sentido de que a mensagem que vem hoje pela internet, pelo celular, é uma mensagem muito forte. porque hoje, o indivíduo, ele não precisa ir mais até o campo de batalha lá, ser adepto a uma ação terrorista. Fazer os treinamentos lá, que depois aconteceu no 11 de setembro, os terroristas foram até lá, receberam orientações, depois voltaram para os Estados Unidos, praticamente se criaram por lá, receberam treinamento de pilotagem de avião, aquela coisa toda que a gente já sabe, e eles realizaram esse atentado. Hoje, essa forma de terrorismo, ela já vem mudando bastante. Hoje, existem as células, as células domésticas. Ou seja, as células indivíduas, os lobos solitários. Eles têm a ideia de como fazer e não precisa se unir em 10, 15, 20. Eles praticam uma ação e essa ação pode chocar a comunidade internacional, como choca. A intenção do terrorista é o quê? É praticar a maior quantidade de homicídios que ele acha, que ele consiga fazer. Essa é a intenção do terrorista. Então, eles usam muito a internet para isso, a rede social para fazer essas ações. hoje o cara se converte à bandeira de tal grupo terrorista através da internet. Através da internet. E o que acontece? É muito fácil. E esses elementos do terror, esses elementos, essa forma de agir, elas vêm migrando bastante para o Brasil, principalmente que nem na região que eu falei, da tríplice fronteira. porque existem evidências da Polícia Federal sobre isso, sobre a atuação muito forte do grupo Lisboná. E esse pessoal, como eles não estão recebendo mais financiamento de governos, porque até então, até antes, na época da Al-Qaeda, que eu deixei bem claro, eles recebiam financiamento e capitalização de governos. hoje, o terrorista, ele tanto faz como tanto fez, ele se alia ao criminoso comum. É o que está acontecendo. O Lisboná está ligado hoje, fortemente, com o PCC. Ou seja... ver os crimes fortes que tem ali, ação terrorista, até na Ponte da Amizade, acho que teve um pouco, pouco tempo teve um, e lá na próxima, resgataram o preso do PCC. E batiram a Pró-Seguro, explodiram a Pró-Seguro. Explodiram. Então, como que o bandido é o resbolar? O resbolar... Ah, tem um outro livro também, chama-se Sangue e Poder, da Vanessa Newman. Sangue e Poder. Quem quiser ler, ela fala bastante... Vanessa Newman é uma promotora da Colômbia, e ela fala muito bem sobre essa questão de Sangue e Poder, não é o livro? Sobre a questão da capitalização do resbolar, da capitalização do terrorismo atual. Essa capitalização, como é feita hoje? Ela é uma capitalização realizada com produtos piratas. Hoje a gente pensa que não, você comprar uma bolsa pirata, sem nota, uma bolsa falsificada, você está contribuindo com o terrorismo, você está contribuindo com o tráfico de drogas, você está contribuindo com o crime organizado. Se você comprar um perfume falsificado, uma jaqueta falsificada. Então, essa forma hoje de fazer capitalização do terror, está muito ligada justamente com os produtos piratas e o tráfico, principalmente o tráfico de drogas. Principalmente com isso daí. Então, os caras estão passando de diversas ideias, principalmente para o PCC. Inclusive, uma figura começa a surgir nesse cenário chamado Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha. Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, foi um cara que ficou quase 20 anos na rua e esse cara é o cérebro do roubo a banco e o roubo a sede de transporte de valores no Brasil. Olha para você ter ideia, a inteligência do cara para o mal. O Zequinha esteve envolvido na tentativa de roubo que teve a agência regional que fica em Santo Amaro, a agência regional do Banco do Brasil que ela é localizada na Rua Verbo Divino com a Marginal Pinheiros, ali tem a sede regional de distribuição de espécie. Eles tentaram fazer esse roubo, fizeram um túnel lá de quase 400 metros, gastaram 2 milhões de reais no túnel e ia ser o maior roubo do mundo porque tinha um bilhão de reais em espécie. Não sei se vocês lembram disso daí, foi em 2017. Só que a polícia civil de forma fantástica conseguiu levantar e conseguiu prender os caras, só que o Zequinha não conseguiu lhe prender. Sim, ele não vai lá acabar túnel, né? Não, ele não vai, não vai, o cara é o cérebro do negócio, só que o Zequinha é o cara que ele vai, ele participa muitas vezes nos roubos das sedes de transporte de valores, principalmente que teve na ProSegur, lá do Paraguai, na Protege de Campinas e outras empresas de transporte de valores. ele estava sempre envolvido com os caras. Em Ourinhos, o roubo da... Aqui, eu estava até de serviço, teve uma aqui em Santo André, em Santo André aqui teve, teve a gente, teve confronto aí, ficou um pneu da viatura inteiro, todos os táticos furaram os pneus. Meu, impressionante, os caras usam equipamento... Miguelito? Material verde. Miguelito, né? para furar os pneus. Miguelito para tampar as ruas, para fazer o bloqueio das ruas, carros incendiados, isso é técnica terrorista. Sim. Isso é técnica terrorista. É... Queimar veículos obstruindo a passagem das vias, é... Isso é atentado terrorista. Então, Zequinha foi preso... Ô, Marquês, fica falando aqui que estão tocando a campanha aqui, eu só vou lá atender o interfone, fica falando com o pessoal aqui. Pessoal, ele vai continuar com a história e eu não vou atrapalhar. Então, pessoal, que nem eu estava falando, o cenário do Zequinha é um cenário que esse cara aí foi preso recentemente pela polícia civil. A polícia civil prendeu o Zequinha, que é o cérebro do roubo a banco no Brasil, roubo a sede de transporte de valores. E o Zequinha, ele usa técnicas terroristas. O Zequinha, ele usa muito bem isso daí. E aprendeu com o resbola, aprendeu com essas células do terror. Esse tipo de atuação. Desculpa aí, continua. Então, o Zequinha usou muito bem isso daí, ele paga os indivíduos que vão... Cada indivíduo tem a sua função, sua função e seu plano de ação. Uns vão para dirigir, outros vão para ficar na escola, outros vão para operar as .50, que hoje esses ataques de organizações criminosas ultra-violentas, que a doutrina fala que são organizações criminosas ultra-violentas, eles usam o .50. Sim. Eu estrago da palma. Então, a munição do .50 é do tamanho da palma da mão. Não tem defesa para ela, né? Então, é difícil você combater uma ação dessa daí. Isso é o chamado novo cangaço. Onde que surgiu o novo cangaço? O velho cangaço era da época do Lampião, na década de 70. O Lampião invadia várias cidades do Nordeste, saqueava as cidades, levava o dinheiro embora e depois distribuía para alguns. Lá da palma de Robin Hood. Aí começou a se evoluir, o Lampião acabou sendo morto, junto com a Maria Bonita e o pessoal dele lá, eles foram mortos e acabou ficando a ideia. E a ideia, justamente, e a ideia do novo cangaço começou a acontecer quando alguns outros, já na década de 90, eles começaram a dominar cidades do interior. Eles começaram a dominar cidades do interior lá do Nordeste e praticar roubos, que nem a gente já sabe o que vem acontecendo. E isso evoluiu bastante e nós vemos hoje isso acontecer de forma muito comum. Só que isso veio diminuindo com o que? Com o advento do BAEP. Agora nós vamos aumentar um pouco mais na parte técnica. Com o advento do BAEP e com o advento da madrugada segura que a Força Tática realiza, o número de roubos a banco e a sede de transporte de valores despencou na capital, só que aumentou no interior. Aumentou bastante no interior. Só que, dos tempos para cá, a gente percebeu que diminuiu bastante esses ataques. Por quê? Por causa da questão da inteligência. a polícia ela vem evoluindo ela vem evoluindo bastante nesse cenário de inteligência. Principalmente da escuta telefônica, o grampo telefônico, isso é uma coisa que evoluiu bastante. Tanto que o Zequinha foi preso através de escuta telefônica e do campo pericial. Porque o campo pericial hoje em São Paulo principalmente é um campo muito evoluído. A perícia científica hoje ela tem um papel fundamental hoje no teatro de operações. Hoje não adianta o cara falar que foi A e foi B. Se ele não falar a história, não souber arrumar a história, já viu, né? Está muito bem do que eu estou falando. Hoje o campo pericial, cara, é um campo assim que vem evoluindo bastante. Então, só para a gente agora entender um pouquinho a parte... O pessoal está querendo... Eu acho que senão vai acabar lá e senão vai chegar lá e o pessoal quer muito saber igual esses atos terroristas para desestabilizar as forças armadas de queimar as forças de segurança estaduais municipais que queimam ônibus. Isso aí é um ato terrorista, né? Isso aí não é um Zé Mané é um moleque que vai lá e tacar fogo porque ele quer, porque ele deu ideia. Alguém está mandando ele fazer isso porque desestabiliza, né? Desestabiliza. É o que eles têm para combater a gente. É verdade. O que acontece? A lei anti-terror ela veio justamente para cobrir essas lacunas que faltavam, né? Antigamente, como eu falei no início, a Constituição não previa, era muito genérico. Então, a lei anti-terror ela veio justamente para cobrir um pouco dessas lacunas. Só que ainda existe um projeto de lei que está em andamento que o uso de explosivos ele vai ser entendido como se fosse terrorismo porque ainda não é considerado como terrorismo. O indivíduo ele vai responder numa associação criminosa e vai responder pelo código penal. Ele não vai responder pela... Não dá para inventar nada, né? Exatamente, porque eles precisam inclusive é do Capitão Augusto esse projeto de lei de equiparar explosivos e armamento de guerra desses aí ao terrorismo porque na verdade é terrorismo. Só que a lei ela não abarca. A lei ela não consegue abarca. A lei não acompanhou a evolução. A lei não acompanhou a evolução, né? Sim. Ela não acompanhou. Então, por isso que existe essa lacuna. Essa lacuna muito grande para ser preenchida. Eu acredito que isso aí vai ser preenchida ao longo dos tempos eles vão conseguir fazer esse preenchimento. Acho que eles vão conseguir. Só para a gente tentar porque é muito assunto, é muita coisa falar sobre IARD. Falar sobre IARD. IARD é uma sigla chamada Imediatic Action Rapid De Plane. Imediatação ponto emprego. Imediatação ponto emprego. Da onde que surge IARD? Ela surgiu lá no Massacre à Vida em Columbine. Na escola americana de Columbine. Quando aconteceu aquele evento de Columbine, os dois alunos invadiram a escola de Columbine, praticaram diversos homicídios em série, a polícia local chegou lá e ficou aguardando a SWAT. Então, a ação que estava acontecendo dentro da escola era uma ação que estava em curso. O que eles falam é um goine. É uma atitude de que estava em andamento de forma dinâmica. Quanto mais esperava você ficasse... Mais é melhor se concretizando. Conter, isolar e negociar aquele sistema tradicional, mais homicídios eles iriam praticando. Tanto que eles fizeram diversos... Foram 12 alunos e um professor que morreu nesse evento de Columbine. A polícia invadiu o local e a partir daí inaugura-se o sistema dinâmico de gerenciar a crise, de gerenciar o incidente. Do sistema estático para o sistema dinâmico. Só que o que acontece? Um ponto interessante é que nesse cenário de invasões de escolas, invasões de igreja, que aconteceu aqui em São Paulo, em Campinas, aconteceu lá na escola Tassio da Silveira, lá em Realengo, no Rio de Janeiro, quando aquele outro aluno invadiu. E Suzano. E Suzano aqui. A escola Raul Brasil e Suzano. É quando o atirador ativo, que é chamado pela doutrina, quando ele invade a escola, ele automaticamente se suicida. É assim que funciona. A maioria, 90% dos casos, é assim. Não parte para uma ocorrência de indivíduo embarricada ou tomador de refém. Ou ele vem para o confronto, geralmente ele vai para o confronto ou ele se suicida. Então, nesse caso, o objetivo dele já está traçado, o planejamento dele e as ações estratégicas já estão traçadas para determinado tipo de coisa, para determinado tipo de evento. E eles atuam dessa forma. Então, lá em Columbine surgiu essa modalidade de IARD que a gente fala, de você agir de forma pautada na consciência situacional que ele tinha falado. Você saber o que está acontecendo, o primeiro policial que toma o conhecimento e ele tem capacidade bêntica e treinamento, ele vai lá e age. Ele elimina a causa terrorista. Ele elimina a ameaça. Só que é tipo assim, a polícia, o nosso tempo resposta hoje e principalmente em São Paulo é um tempo resposta muito bom. Na capital é um tempo resposta bom. No interior já é mais difícil. No interior já é mais difícil a chegada de uma polícia. Está o cara do 01 lá sozinho, está o cara do 01 sozinho lá, que é uma imbecilidade gigante, não dá um treinamento adequado, o material médio deles adequado, porque a gente quer trabalhar de força tática, você tem um treinamento específico, armamento, companheiro, o seu parceiro de confronto, cada um sabe o que tem que fazer numa hora dessa e o 01 faz de tudo e quando ele mais precisa do apoio, ele não tem nem como às vezes ter uma reação daquela injusta agressão. Então, se gasta tanto, se joga tanto dinheiro fora na polícia, você vê, eu como sargento não tive aula de força tática e saí de lá habilitado para comandar uma barca, todos, o cara que era do bombeiro, o policial que foi do bombeiro, nunca trabalhou na rua, nunca empadrou o cara, ele tinha bombeiro, ele não conseguiu vaga no bombeiro, ele foi lá habilitado para ser comandante de força tática. Tem um monte de aula lá que não serve para nada, eu nunca vou usar, não sei nem o que que é até hoje e tem aquela aula lá e repete, gente, e uma coisa mais operacional não tem. Em vez de pôr uma matéria dessa na escola de sargento, tudo bem. Não, tranquilo, inclusive o Coronel Acorte estava querendo difundir essa matéria, ela fazer parte dos bancos acadêmicos, da escola. O Acorte é uma exceção na regra, o Acorte é uma das poucas exceções que tem na regra, né? Ele é das pouquíssimas exceções, é sensacional. O cara é top, tem o Coronel Cássio também lá na Baixada, tem o Coronel Ari aqui na Análise, tem outros também que a gente não pode generalizar, né? Mas eles também, o Coronel Magalhães que fundou o segundo BAEP lá na Análise Santos, tem uns caras aí que são, pelo amor de Deus, e não gostam desses caras políticos, hein, mano? Sim, sim. Elas são Billy. São Billy mesmo. Mas vai lá, eu não vou te atrapalhar não, senão acaba o tempo, você não falou tudo aí. Dá uma acelerada, Marques, senão vai cair de novo aqui, ó. Eu vou falar agora aqui, então eu falei sobre ARD, a forma de imediatação para o emprego. Hoje na Europa, os policiais nos Estados Unidos, eles têm já equipamentos e têm treinamento já para esse tipo de ocorrência, chegando no local, se ele tiver condições de operar, de agir, ele vai agir, ele vai neutralizar o agressor. Ou seja, a gente falou de ARD, falamos de atirador ativo, que seria só uma pessoa, uma única pessoa que é empenhada em realizar os homicídios, só que existe uma questão chamada diversos atiradores ativos. É um cenário já que é um pouco mais complexo. E de onde que surge esse cenário de atiradores ativos? Justamente no evento que aconteceu lá na cidade de Mumbai. Lá em 26 de novembro de 2008, na cidade de Mumbai, dez terroristas fortemente armados adentraram pelo mar na cidade de Mumbai, na Índia, que é o centro financeiro da Índia. E eles praticaram homicídios em série, eles já tinham treinamentos paramilitares, usos de fuzis AR-15, granadas, e artefatos explosivos improvisados. Eles adentraram pelo mar e saíram disparando em série. Nesse cenário, foram 190 mortos e mais de 600 feridos. A agenda programada deles eram cidadãos americanos e cidadãos ingleses. Nessa ocorrência. E sabe quanto tempo que demorou para as forças de segurança resolver esse QRU, essa ocorrência? Três dias de ocorrência. Eles mataram os nove terroristas. Você imagina, três dias de ocorrência. Então, aí, dessa ocorrência que se chama-se ocorrência paradigma, surge a figura MECTEC. Olha o nome, MECTEC. É uma sigla em inglês que chama capacidade de resposta contra terrorista frente a múltiplos ataques. Inaugura-se ali é uma expansão do IARD, que nem eu tinha falado, da modalidade de se agir com o atirador individual ativo. Atirador ativo. MECTEC é uma modalidade que surge com vários atiradores ativos e uma forma de o Estado responder a essas ameaças. O Estado responde a essas ameaças. Olha que complexidade, então, nesse cenário de MECTEC, agências, são mais agências e mais organismos nacionais estatais envolvidos nesse cenário para resolver o incidente, que aí já não é nem mais crise, é o incidente, porque o indivíduo, os indivíduos que causam que nem os atentados havidos em Paris em 2015, foram atentados de formas MECTEC, ou seja, os indivíduos se dividiram em vários grupos, nesse dia estava acontecendo o jogo entre Brasil e França, lá no Estado de France. Eles explodiram duas bombas lá fora do Estado de France, várias vítimas no local. Esse tipo de ataque que eles fizeram foi um ataque chamado Engodo, que se der tempo eu vou explicar o que é ataque Engodo. Eu vou explicar, ataque Engodo, pessoal, só para vocês entenderem, é um ataque que é realizado de forma enganosa, ou seja, a gente lembra muito bem, aqui, voltando para o Brasil, quando se fazia aquela ligação, atraía-se as viaturas enganosamente e o cara explodiu o banco. Você vê como que está bem ligada com o nosso dia a dia? Foi o que aconteceu na França em 2015. Eles explodiram a bomba, todos os organismos, as forças de segurança se dirigiram para lá porque no local estava o primeiro ministro da Alemanha, a Angela Merkel, que estava lá e na época era o François Mitterrand que estava lá, na época. o François Hollande, que era o ex-presidente francês, eles estavam assistindo o jogo nesse dia. E aconteceu essas explosões, as forças de segurança foram para o local e o que acontece? Um evento mais catastrófico aconteceu no centro de Paris, principalmente em uma casa de shows chamada Bataclan. Os indivíduos adentraram nessa casa de shows Bataclan e causaram diversas mortes. Foi um cenário e saíram pelas ruas praticando diversos ataques. Então, ou seja, foi um cenário de guerra que nós acompanhamos várias vezes pelos noticiários. Então, essa forma de azir, você imagina como as forças de segurança vão combater uma ameaça como essa? Como se combate uma ameaça dessa? é muito difícil. Graças a Deus é... Graças a Deus aqui... Teve uma pessoa que está aqui acompanhando. Eu quero que você explique mais ou menos isso aqui. Não quer dizer que o cara, um grupo, um determinado grupo, está fazendo um ataque terrorista. Não é que eles são terroristas, terroristas. O método deles usarem é o terror. Não é isso, Marcos? A modalidade... Você entendeu a pergunta, mais ou menos? Entendi. Porque o conceito de terrorismo, ele é o quê? Causar violência, causar mortes em série, causar principalmente... Para benefício próprio, para benefício pela religião dele, pelo que ele está lutando. É uma questão teleológica da norma. Então, ele pode ter vários objetivos. Tanto que o ataque que aconteceu no mercado lá e volta nos Estados Unidos, lá no Colorado, ainda não se sabe qual que foi a motivação desse ataque. Mas foi um ataque. Foi um ataque terrorista. Foi um ataque considerado terrorista. O cara matou 10 pessoas e matou o policial. A ação que esses pessoal fazem, a ação que eles fazem é uma ação terrorista. Agora, o motivo demora um pouco para saber, mas na hora já se sabe que é causar o pânico, o terror. Então, por isso se chama uma ação terrorista. Não é isso, Marcos? Exatamente. Tanto que a semana passada, um indivíduo entrou numa casa de massagens lá nos Estados Unidos e praticou oito homicídios lá também. Olha que negócio. E dentro dessa casa de massagens só tinham asiáticas. Só cidadãos asiáticos que morreram lá. Então, com a pandemia do Covid-19, a questão potencializou muito esse ódio contra os asiáticos. Isso potencializou muito. Então, os asiáticos estão sofrendo muito por causa dessa questão da pandemia. Sim. Então, eles estão sofrendo bastante. Então, aconteceu esse evento lá no mercado, que a gente já comentou algumas vezes. e no Brasil, hoje, nós vivemos cenários semelhantes. Mas o parlamento precisa correr com isso daí e aprovar logo essas leis para beneficiar justamente as nossas ações. As ações da polícia. A questão vai ficar muito difícil para você. É muito difícil para você trabalhar. Você acaba só enxugando o gelo. O subterente Ricardo ainda está pagando uma missão para você lá para elecionar para ele e ganhar um aluno. Depois, a gente contou com ele. É um prazer. Eu vou lá. Eu estou fazendo algumas palestras. Agora que essa é a coisa da COVID, o pessoal tem me chamado muito para fazer palestra nas bases das forças táticas, mas a gente não está conseguindo justamente por causa dessa fase roxa. Mas assim que der uma acalmada, eu vou lá no pelotão dele lá, no pelotão, fazer uma preleção. Lógico, vai ter que ser uma preleção rápida, mas com alguns pontos elementares, para o pessoal conhecer e passar o conhecimento. A gente não pode guardar o conhecimento. Ele está falando aqui, esse negócio de atirador ativo para acontecer a qualquer momento. E o preparo tem que ser fundamental. O preparo dele... Isso aí é fundamental. O preparo do policial é muito importante. Porque a ocorrência de atirador ativo é uma ocorrência muito perigosa, muito letal. Principalmente se você for na trombada. Se você trombar com uma ocorrência dessa daí, a chance de você tomar uma invertida é muito grande. É muito grande você tomar uma invertida numa ocorrência como essa. Eu já trabalhei naquela época que você chegava tanto no PTM antigo como até na Força Tática. Não tinha essa de cercar o local. Muitos comandantes me possuíam depois. Por que você não pegou escudo? Por que você não esperou apoio? Por que você não cercou? Não sei o que está acontecendo. Se o cara está matando alguém lá dentro, eu vou entrar. Já fala do ativo. A gente já fazia isso em algumas ocorrências. mas não tem aquela de você tem que parar a ação dos caras. Eu sempre pensei assim. Neutralizar o infrator da lei. Não tem essa de negociar. Ele tem um tempo de pensar a revolta dele com o mundo com qualquer coisa que for. Ele deveria ter pensado nisso antes. A partir do momento que ele fez o mal para outro ser humano, ele é um inimigo impotencial. Entendeu? Impotencial. Então, quer dizer, acho que tem que ter vai fazer um... O cara tem que pensar antes. Vai fazer uma terapia, vai se confessar com o padre, lá com o pastor. A partir do momento que ele pegou uma arma na mão, está fazendo uma pessoa refém ou já machucou ou matou alguém, não sou eu o cara que vai tentar... Eu tenho que cessar aquela agressão. Entendeu? Eu acho que o policial tem que ser para isso. Tem vários setores da sociedade que podem parar com isso. Mas, na hora que você chega ao galho, você tem que estar preparado, tem que estar preparado, treinado. Você não vai sozinho, você vai estar com a sua equipe certa lá, saber o que tem que fazer, tomar cuidado primeiro da nossa segurança, do parceiro, depois do cidadão e depois na segurança do bandido. Ele que opta, ele que opta, você vai vir preso ou você vai vir teitado. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar acordando dos caras do GAT, do COI, do comandante, eu só vou acordar depois para falar que está resolvido a ocorrência. Eu não vou dar trabalho para os caras, não. Deixa eles dispensar lá. Então, você vê que está o sargento Aguiar aí, 135. Esse cara tem o conhecimento gigantesco do seu trabalho, mostra para a população que não. Muito obrigado, viu, Aguiar? Muito obrigado mesmo. A hora que quiser, a gente vai dar uma palestra lá na sua companhia, no seu pelotão. Muito obrigado. Dá uma lida no comentário que tem muito amigo seu aí, viu? Eu não estou dando triste. É tanta gente aqui, meu. É tanta gente que... O Ricardo está muito sub-Ricardo aí, o general. Pessoal, o Ricardo é o general das praças, né? O general das praças. Ele está aqui e ele está... Depois você faz conta. Você conhece o Ricardo, o sub-Ricardo, Martins? Não, eu não conheço ele pessoalmente. Tenho prazer, tenho vontade de conhecê-lo pessoalmente. Ah, eu também conheço ele pelas redes sociais. Ele dá muita instrução, ele orienta muito os novatos aí, né? Aquela cartilha caminho suave, eu não sei se você pegou, né? Eu vi, eu vi lá. Mas, ele ensina a molecada que quer ser policial naquele caminho suave lá, porque tem que aprender o que é o A, para poder escrever. Você quer continuar aí? Com essas ações, o papel do sub-Ricardo, juntamente com o doutor Melico. O doutor Melico também tem um papel fundamental com esses tipos de ações, porque nós precisamos inspirar novas pessoas a querem ingressar na instituição com essas ações. Eu acho, assim, fantástico, cara. Você também, galera, você faz um papel fundamental. Hoje, a pandemia da Covid-19 potencializou nós evoluirmos. Quem diria que nós iríamos fazer uma live hoje aqui com 24 pessoas, que nem bateu mais de 50 pessoas. Isso aí é uma coisa assim que é impensável. Então, de certa forma, a gente está conseguindo passar a nossa mensagem para muito mais pessoas. O senhor é assim, o Marcos, a rede social. Eu não sou um cara que eu tenho os pés no chão. Eu tenho mais de 100 mil seguidores, mas são pessoas, a maioria delas, não é todas, elas gostam de ver desgraça. Você põe vídeo violento, você põe uma foto postando ajuda, igual eu postei da síndrome de Dow. Deu meio mil visualização, não deu sem curtida. Você fala, vamos fazer uma campanha para ajudar um policial que está querido também, a maioria são desses 100 mil, eu não sei o número certo, mas são poucos que estão ali com a gente. E esse assunto é interessante, não é mentira. Eu não estou contando história, eu não chamei um pateta aqui que vai falar abobrinha, é conhecimento. Quando é conhecimento, que é coisa boa, são poucas pessoas inteligentes que seguem a gente que vai querer ouvir uma palestra dela. O sub-interdente Ricardo ele comanda o pelotão, ele quer que você vá lá falar isso lá para o pelotão dele, igual outros que a gente conhece. Então, esse assunto interessa poucas pessoas, porque infelizmente você vê os policiais atacando comerciantes, os comerciantes atacando eles, está tudo perdido, a gente sendo usado pela esquerda, massacrado pela direita, e a gente está lá sem saber o que fazer, e ninguém sabe quem manda, quem desmanda, o que é para fazer, que não é. Então, está todo mundo, está virando uma bagunça, eu falo assim, para ter ordem tem que chegar ao caos, e ao caos nós estamos esperando. Pessoas que gostavam muito da gente, da polícia, hoje vem aqui me ofender, ofender os colegas, entendeu? Nunca falou nada de bom da gente, vem aqui ofender, falar que são marginais, estão batendo nos comerciantes, não é gente? Vai lá falar para o tenente que você não vai cumprir uma ordem para o seu capitão. Eu não vou, capitão, porque isso é inconstitucional. Vai lá falar, você vai preso, cara, eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente está sofrendo um terrorismo psicológico já, essa pandemia. Imagina o pessoal que está trabalhando na rua, cara, você imagina o pessoal que está trabalhando na rua e está atendendo essas ocorrências corriqueiras, e essas ocorrências corriqueiras estão virando esses zulu que a gente está vendo aí, todo dia é um vídeo diferente, uma ocorrência que é tranquila, vira pancadaria, o pessoal querendo tomar arma do polícia, a polícia sendo agredida. Não, não, você imagina, você imagina assim, tomou a treta para os policiais serem vacinados, tem gente que acha absurda, né? Os presos serem vacinados e não foram vacinados. Você andou fazendo o hashtag vacina já segurança pública, é bacana esse... Sim, o pessoal me chamou, nós chamamos isso, aí o policial, ele está com o problema que não foi vacinado, trouxe a doença para a família. Teve aí o cabo Caetano, morreu a esposa dele, morreu o mesmo dia, deixaram o príncipe dos órfãos. O Marcelo morreu hoje no primeiro batalhão. Isso, ele foi... Então, aí o cara, o policial está, ele é ser humano, ele vai entrando em parafuso, o comandante mandando ele bater, o povo, os amigos dele que são comerciantes, falando xingando a polícia. Imagine se um policial entra em crise psicótica com uma arma, uma .40, pega uma metralhadora e ele sai fazendo uma desgraça dela, dessa daí. Quem que vai segurar esse cara? Quem que vai segurar? O cara vira uma... Não, porque o cara, quando ele... Um bandido, por exemplo, que vai lá roubar um banco, a gente encurrala, ele faz uma família de refém, ele quer a liberdade. Ele quer a liberdade dele. Chama o negociador. Agora o cara que ele quer matar todo mundo e se matar, como que você vai negociar com um cara desse? O negociador, ele vai ter que falar o quê para o cara se ele chegou a esse ponto, sabe que não tem jeito, está ferrado, ele está armado, o que está fazendo refém. As pessoas, às vezes, abusam. A hora que começar a estourar essas coisas aqui, igual bullying na história, na escola, a maioria dos ataques escola são pelos alunos que sofrem bullying. Eles ficam com ódio mortal do ser humano porque ele não se acha nesse mundo de tanto as pessoas fazerem bullying. Já geram uma ação terrorista, se eu corrijo se eu estiver errado. com a ação de atirador ativo. A maioria desses casos de escola são alunos que sofreram bullying. Alunos que sofreram bullying, isso desencadeia esse processo de ódio, de raiva, os caras perpétuas essas atividades que a gente vê por aí. Só para falar aqui, o Rafael Phantom Smith Rogers é um seguidor nosso aí, ele é lá de São Vicente, ele está perguntando quanto custa para comprar um pastor Malinois. O Malinois hoje ele custa entre 2 mil a 3 mil reais. O Malinois, se não for mais caro, mas a última vez que eu vi era em torno de 2 mil a 3 mil reais o pastor belga Malinois. Rafael Bacana, show de bola a sua página, fala muito sobre guerra, segunda guerra, show de bola a página dele. Sim. o bullying é... Desculpa atrapalhar de novo, Marques, mas dá vontade de... É que eu aposentei, eu não posso fazer nada, antes os caras me chamavam no apoio e eu colava, agora eu fico aqui vendo os caras se fudei, né? É muito assunto, é muito assunto, meu irmão, é bastante coisa para a gente falar. Então, eu estava falando, só para voltar um pouquinho, eu estava falando sobre o MEC-TEC, sobre a capacidade de resposta contra terroristas frente a múltiplos ataques, né? A gente viu que a polícia ela tem evoluído um pouquinho com a questão dos BAEPS, né? E com a questão das forças táticas, a forma hoje se fala bastante em conduta de patrulha, o policial que estiver nos assistindo nessa live, tente fazer o curso, o estágio de conduta de patrulha lá no COE, que é fantástico, o curso, eu passei uma semana lá, o pessoal, eu não fiz o estágio, mas recebi algum treinamento com o pessoal do COE, é... É, entre em contato, né, Marques, que há muitos sargentes de força tática, fizeram esse curso, eles não são aqueles caras especializados, mas ele vai na companhia, o que custa uma barca de tático do batalhão, ir na companhia, pegar uma hora a aula aí, ou duas horas que fosse, pegava um pelotão um dia ou outro, passasse pelo menos o básico, uma conjunta de patrulha, uma verificação no local confinado, porque não é toda hora que vai ter o apoio lá de imediato, né? E a gente pode perceber que surgiu também, está surgindo na polícia o APH tático, coisa que a gente nunca viu falar, o uso do torniquete, o uso do torniquete é fundamental em ter as operações, tanto que os americanos, eles já vêm usando o TC3 já há décadas, e a gente... Não, na história de soldado, no primeiro socorro, na história de soldado, eu aprendi a fazer torniquete, na escola de soldado, não usava, depois não podia mais, e agora voltou o torniquete novamente. Agora voltou, voltou com tudo, até o TC3, o Odo Caveira, o Capitão Silvestre, junto com o pessoal do Tático Response BR, eles estão fazendo bastante essa questão desses treinamentos de APH tático, e isso aí salva vidas, pessoal, isso aí salva vidas do policial no campo de batalha. E mesmo na sua vida pessoal, se você está deparado, com o seu familiar, você vê uma criança dentro de casa, do vizinho aí, sofre um acidente, o cara antes de ligar para qualquer um, ele sabe que você mora lá perto, ele vem na sua casa, ah, meu filho caiu, se afogou, quantas vezes eu fiz isso durante a minha vida. Nada que o chicote estrala, o nego vem bater na sua porta, a gente sabe como é que funciona. Faz churrasco, eu só sinto o cheiro. Só sente o cheiro, mas a profissão é assim, né? É assim mesmo. Então hoje nós vemos vários treinamentos de APH tático, isso aí deveria ser difundido nos pelotões. Os pelotões deveriam usar, até o Washington tem feito isso daí no pelotão dele, aula de conduta de patrulha, o Capitão Laroca tem feito isso aí no primeiro batalhão, com os recém-formados, aulas de APH tático, isso aí salva vidas, pessoal. Isso é fundamental, isso é fundamental, essas técnicas. Então o policial, a gente sabe que, às vezes a instituição, ela demora bastante tempo para chegar a algumas coisas, mas hoje existem cursos, vai buscar o conhecimento. Não dá para ficar esperando, esperando chegar, né? É igual a história da meia preta, né? A meia preta, a PM não paga, você tem que ir lá atrás de usar a sua, compra a sua, viu? Sim. APH tático, para quem não sabe, é atendimento pré-hospitalar, não é isso, seuicano? Isso. A sigla. Atendimento hospitalar tático, isso. Fala em inglês, aí que você sabe. Fala em inglês, que você sabe. Tático Command, o Tático Command Magic, que eles falam lá nos Estados Unidos, tanto que o Tenente Laco fez esse curso, e só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, hoje, o TC3, ele é usado, de forma, é muito comum hoje, tem cursos, né? O policial vai lá, faz o curso de TC3, e ele fica habilitado a operar juntamente com a equipe. E até paisano, até médicos, os paramédics, que eles falam, eles fazem o treinamento paramédico, participa junto, participa do pelotão, ele vive o pelotão, o conjunto do pelotão, porque se o pelotão for no diário de operações, igual o campo de guerra, né? Existe o médico lá, o médico de guerra, se o policial for baleado, o médico está lá para fazer atuação, se for uma atuação de emergência na hora, isso salva a vida do cara. Esse cenário que o Marcos está falando, por exemplo, está tendo roubo a banco, houve um tiroteio, os caras voltaram para dentro, está dando tiro. E tem um cara, um policial, uma vítima baleada lá. Como que você vai retirar aquela vítima de lá? O bombeiro não pode chegar, o policial não pode chegar lá, como que vai chegar? Essa incursão que é feita até essa vítima de ferimento de arma, ele tem que ser retirado do local confinado, no local de confronto, para o atendimento pré-hospitalar. E nesse momento que sai a célula para resgatar essa pessoa, ele já faz um pré-atendimento. Já se tiver uma hemorragia lá, não é mais ou menos isso, Marcos? Exatamente. Tanto que a Rota, a Rota recentemente teve uma ocorrência de roubo a banco lá no Brás, onde um policial foi baleado e os policiais, sobre fogo, eles conseguiram tirar, tirar o indivíduo, o policial que estava baleado, eles conseguiram tirar o policial baleado e fazer o primeiro atendimento dele. Tem até um vídeo sobre isso daí, acho que passou até na televisão, eles socorreram o policial pelo colete e se protegendo, os policiais do pelotão. A Rota chegou lá e conseguiu definir a situação. Não precisa nem falar o que aconteceu. Treinamento, né? O policial da Rota foi baleado de raspão, não me lembro direito nesse dia. Enfim, mas o policial de Rota é muito difícil de ser baleado, mas é muito difícil porque eles são muito treinados. Até na Força Tática também, apesar que estamos banalizando muito a Força Tática, os verdadeiros policiais, está aí no P5, nas relações públicas, o doutor Milico, acho que resgataram ele agora, ele voltou aí. Aí, às vezes, o sargento não gosta de Força Tática, ele é um cara que não é operacional, mas o Bilão tiraram de lá e põe aquele sargento. Aí ele não quer treinar, não quer passar treinamento, ele quer pegar a viatura dele e ir para a rua, fazer os patrulhamentos dele. E o cara, ele não interage, não treina, tem que treinar, suar bastante para não sangrar no combate. Então, eu sou revoltado, o Marques, pelo que estão fazendo com a polícia. Eu sou muito revoltado, cara. Eu trabalhei muito no Zero One, mas eu trabalhei muito em Rokan, em Força Tática. E eu sei a dedicação desses policiais. Eles treinam, 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 gastam dinheiro particular com treinamento, às vezes, vai em treinamento, aí chega na hora de cumprir o serviço dele, que é abater seu oponente, eles são retirados das forças. É difícil. Eu sei, eu fui mais de 20 vezes retirado, não sei se explorar, isso é acabava com a minha vida. Marcelo Manzano, o Galesco, o Marcelo Manzano, o pelotão deles, lá do Tático, do 34i, está acompanhando a nossa live, olha o cara, o pelotão do Tático... Está vendo? Ô, Marcos, 20 segundos para acabar a live. Oi? 20 segundos para acabar a live. 19 segundos. Galesco, muito obrigado, só tenho que agradecer pela oportunidade, agradeço ao seu público, show de bola, cara, muito obrigado, tá bom? Sucesso para vocês.